Eu quero mais Mãe Heraldo tá bolado com o romance da mãe com um madurão A gente não tem inimigo E de repente a gente já é parente E o coração da Olímpia tá pegando fogo Você não tinha ninguém Amanhã, depois de terra e paixão Encantados Ah, tá com medinho na hora de lavar roupa? Vanish Multipower resolve já na primeira lavagem Ele tira manchas de odores e evita transferência de cor Sem surpresas Vanish, só as roupas como novas por mais tempo Tivo de encontrar qualquer vestígio, né? O que aconteceu com o Bruno e com o Dom É, carteira de imprensa do Dom Tenho vontade de chorar Agora dá para lá Gostei de todo mundo Não era esse o documentário que eu queria fazer do Guarda do Javari Eu pensava em mostrar a beleza desse lugar Meu nome é Bruno Meu nome é Dominique Eu sou um jornalista em inglês Eu sou agente indigenista da Coordenação Regional de Atalaia do Norte E eu estou fazendo um livro sobre essa questão da conservação da Amazônia Muitos indígenas também estão assustados com a situação A gente está em geral, né? Como vocês lindam com essas ameaças? Bruno era uma pessoa diferente Bruno foi embora de mãe, mas lutou pela gente Oi? É aqui o comercial do Mercado Pago? Mercado Pago? Não, aqui é o comercial do Mercado Livre Mas me chamaram para falar do Mercado Pago É aqui o Mercado Pago O banco digital que está junto do Mercado Livre Mercado Pago O banco digital que está junto do Mercado Livre Clara resolve dar um basta no casamento com o Theo Cara, me espera Pega tuas coisas, pega E some dessa casa Hoje Eu pedi para me separar Eu separei da Clara por você Não Casa comigo Vai na fé Não vou mais lhe segurar Vou deixar que você se vá Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa Participe da campanha do agasalho Sua doação vai ajudar muita gente Governo do Rio Grande do Sul O futuro nos une Um novo brasileirão está chegando na nossa área Pela primeira vez na história A Globo vai exibir O brasileirão feminino Os maiores clubes em campo As torcidas de todo o Brasil Inseparáveis de suas craques Domingo Quatro da tarde Começam as quartas de final Do brasileirão feminino A vitória é de todas A luta é de todos A luta é de todos O que é que acontece O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil